Os casos prováveis de dengue no centro-oeste de Minas passam de 7 mil, segundo dados do Boletim Epidemiológico da Secretarista do Auto de Saúde. O documento também tem informações sobre casos prováveis de chikungunha e zika na região. De acordo com a pasta, são 7.246 casos prováveis de dengue no centro-oeste de Minas, 50 casos suspeitos a menos em comparação com o boletim anterior, que registrou 7.296 casos prováveis da doença. Sobre os casos prováveis de chikungunha, a região saltou de 75 para 81. Com relação à zika, o centro-oeste manteve três registros de casos suspeitos da doença. De acordo com a Secretaria de Saúde de Minas, Nova Serrana é município com o maior número de casos na região, com 1.496 casos prováveis de dengue. Em seguida, aparece a cidade de Piuí, com 1.377 casos prováveis de dengue. Depois, vem a cidade de Luz, com 737, e Bom Despacho, com 638 casos prováveis da doença. Há mortes registradas em Piuí, São Roque de Minas, Itaúna, Oliveira e Carmópolis de Minas. Até o dia 19 de julho, Minas Gerais registrou 86.866 casos prováveis de dengue. Deste total, 55.486 casos foram confirmados para a doença. 39 óbitos foram confirmados e outras 47 mortes são investigadas até o momento. De acordo com o boletim da Secretaria de Saúde, 7.607 casos prováveis de chikungunha foram registrados em Minas Gerais. Do total, 4.085 foram confirmados. Até então, não há nenhum caso de óbito confirmado por chikungunha no estado. Na região centro-oeste, Formiga é a cidade com o maior número de casos na região. São 29 registros. Quanto ao vírus Zika, foram registrados 70 casos prováveis em Minas. 18 deles confirmados. Não há óbitos no estado pela doença até o momento. Na região, foi registrado um caso de Zika em Araújos, um caso em Carmópolis de Minas e outro em Igaratinga.